PANCADÃO DO AMOR Que minha galera quer dançar Deu uma chamada no grave pra poeira levantar Que swing é esse que o povo tá tocando? É os caras do pancadão que agora tá mandando Que swing é esse que tá botando pra gerar Pegada diferente pra as poeira levantar Que swing é esse que o povo tá tocando? É os caras do pancadão que agora tá mandando Que swing é esse que tá botando pra gerar Pegada diferente pra as poeira levantar Maridão já tá ligado, bora regular Bonita tá falando, bota os médios pra adorar Tota o CD do pancadão que minha galera quer dançar Deu uma chamada num grave pra poeira levantar Maridão já tá ligado, bora regular Bonita tá falando, bota os médios pra adorar Tota o CD do pancadão que minha galera quer dançar Deu uma chamada num grave pra poeira levantar Que swing é esse que o povo tá tocando? É os cara do pancadão que agora tá mandando Que swing é esse que tá botando pra gerar Pegada diferente faz poeira levantar Que swing é esse que o povo tá tocando? É os cara do pancadão que agora tá mandando Que swing é esse que tá botando pra gerar Pegada diferente faz poeira levantar Esse é o pancadão do amor É na pegada diferente Vamos simbora Sossego, menino Jogue água no terreiro que hoje tem piseiro Tem forró na roça É na fazenda do vaqueiro No meio do mato que a galera gosta Mas jogue água no terreiro que hoje tem piseiro Tem forró na roça É na fazenda do vaqueiro No meio do mato que a galera gosta E já dizer pra minha galera que hoje tem desmanteiro Fazer poeira subir no meio do terreiro Forró só pra estar quente a gente não deixa esfriar Piseiro na roça é bom que vai até o sol raiar Quer dançar forró? Venha pra cá, aqui o piseiro é bom Quer molhar de suor? Piseiro na roça é assim, é um desmanteiro só Quer dançar forró? Venha pra cá, aqui o piseiro é bom Quer molhar de suor? Piseiro na roça é assim, é um desmanteiro só Jogue água no terreiro que hoje tem piseiro Tem forró na roça É na fazenda do vaqueiro No meio do mato que a galera gosta Mas jogue água no terreiro que hoje tem piseiro Tem forró na roça É na fazenda do vaqueiro No meio do mato que a galera gosta E já visei pra minha galera que hoje tem desmanteiro Fazer poeira subir no meio do terreiro Forró só pra estar quente a gente não deixa esfriar Piseiro na roça é bom que vai até o sol raiar Quer dançar forró? Venha pra cá, aqui o piseiro é bom Quer molhar de suor? Piseiro na roça é assim, é um desmanteiro só Quer dançar forró? Venha pra cá, aqui o piseiro é bom Quer molhar de suor? Piseiro na roça é assim, é um desmanteiro só O feito tá feito, não dá pra voltar atrás Foi você quem terminou E sou eu quem não quer mais Com a sua saudade descansa em paz Leigueleto gravações A máquina de fazer sucesso Aquele abraço é legal Venha me procurar, porque ficou sabendo Até entre suas amigas a notícia tá rendendo E pelo que eu tô vendo a coisa vai piorar Eu não queria estar no seu lugar Parou pra pensar Só resta aceitar Só resta aceitar Ruim comigo Pior sem mim O feito tá feito, não dá pra voltar Voltar atrás Foi você quem terminou E sou eu quem não quer mais O feito tá feito, não dá pra voltar atrás Foi você quem terminou E sou eu quem não quer mais Com a sua saudade descansa em paz Vamos dançar esse forró coladinho Bancadão do amor Aqui a pegada é diferente Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada E se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com bem Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Contatos para shows 75 99 10 88 005 Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada E se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo E esse é o pancadão do amor É na pegada diferente Vamos embora menino E o telefone do sucesso é 73991-5932-35 Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no 12 Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Quem gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente GMS Produções Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no 12 Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Quem gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente E esse é o pancadão no amor É na pegada diferente, negão É na pegada das vaquejadas Vamos embora, menino Chama Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota Esporte também minha cela Usar tênis, bermudadinhos e cintos sem fivela Mas quando eu pensei em vaquejada e derrubar boi Desisto de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, aciona o modo cavalo Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Vargar a porta, esporte também minha cela Usar tênis, bermudadinhos e cintos sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubar boi Desisto de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, aciona o modo cavalo Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo é testado Eita forrozão Venha dançar com o pancadão do amor Vai Aqui a pegada é diferente Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Fico na saudade, fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta mata meu desejo Que vontade louca Que vontade louca, juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Contatos para shows 75 99 10 88 005 Minha cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo a noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei do sonho lembrando o sorriso E o olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo e deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar boi, dançar forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Vaqueiros do meu Brasil, vamos embora Esse é o pancadão do amor É na pegada diferente Não se engane não, meu filho Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, vai e explora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar boi, dançar forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar boi, dançar forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, vai e explora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembra da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar boi, dançar forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar boi, dançar forró, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Ei, vaqueirama Essa vai pra toda vaqueirama da minha região Simbora, pancadão Aqui a pegada é diferente Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida mesmo Pronto e acabou Forró, só o pancadão do amor A pegada é diferente Por você ter de tudo A troco de nada Eu fiz tudo certo pra pessoa errada Deixei de ir pra festa Parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo que não volta mais Mudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma Não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso Por essa mulher Se eu pudesse voltar Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz Pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de interesse Eu mudei quem eu sou por alguém Tô pagando o preço Se eu pudesse voltar Mudar Mudar o meu passado Mudar o meu passado Mudar o meu passado Não faria nada do que fiz Pra te ter do meu lado Se eu tiver que mudar Só se for de interesse Eu mudei quem eu sou por alguém Tô pagando o preço Tô pagando o preço Vem se apaixonar com o pancadão do amor Aqui a pegada é diferente Gosto Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Uou, 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 uou Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar ter que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente E que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que eu sou diferente E que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Venha se apaixonar com o pancadão do amor É na pegada diferente Desbloqueio seu número pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba Quero que você saiba que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Vou levando tudo que plantamos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Recebeu a cachorrada que me fez O que é nascer já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você esfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu Mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e eu virei o jogo Pensou que eu era besta agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo? O que é nascer já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você esfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu Mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e eu virei o jogo Pensou que eu era besta agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo? Mais porque ele não ficaimo Para você Pois é he esqueceu E ela coachântica para minha Jesus Ela alerta agora vai sofrer Com certeza vai su YouTuber E ela nuncaosta destino E ela apenas fo infinitil E era indenso Em músico não é mais seu